No Brasil há um déficit de investimento em saneamento básico. Pela minha formação médica, é muito claro para mim que, por exemplo, doenças como gastroenterite crônica, criança, mortalidade infantil, está diretamente associado à falta de investimento em esgotamento sanitário, água potável, enfim, saneamento básico. E a proposta do senador José Serra, ele visa exatamente fazer um gesto para estimular investimento. De que forma? As empresas que nos últimos cinco anos vai ter uma média de investimento, todas elas que a partir de 2018 fizeram investimento acima da média dos últimos cinco anos, elas poderão descontar isso através de PIS e CONFINS. Então seria um estímulo para que empresas, seja elas públicas ou privadas, possam fazer investimento nessa que é, na minha avaliação, uma das áreas mais sensíveis em se tratando de saúde. Há até já estatísticas que mostram, para cada um real investido em saneamento básico, você economiza quatro reais na saúde em termos de internação, de crianças acometidas de gastroenterite, sem falar em todas as outras partes de infecções que podem gerar a falta de saneamento básico. E aí E aí